A fumaça preta estava alta e chamou a atenção dos moradores da região. De casas vizinhas, leva para ver que o incêndio era de grandes proporções. Quem mora próximo à casa incendiada ficou assustado com o que viu. Estava aqui dentro começando a fazer almoço, a hora que aconteceu lá, nós vimos só a fumaça. Tudo ficou destruído. De cima, dá para ver que nada na casa foi salvo. Para apagar o fogo, foram usados pelo menos 15 mil litros de água. Os bombeiros foram chamados por volta de 9h30 da manhã. Rapidamente eles chegaram aqui, a primeira coisa foi ver se não tinha vítima e depois já começaram o trabalho para apagar o fogo. Outro cuidado que eles tiveram que ter é de evitar que o incêndio passasse para outras casas. Aqui a gente vê que a casa incendiada, o fundo dela dá bem para outra casa, diretamente em outra casa. Então o que os bombeiros fizeram? Uma barreira de água e o resfriamento dos muros. Agora o que está acontecendo lá dentro é o rescaldo, para evitar que novos focos de incêndio surjam e o fogo volte a se alastrar. Se tratava de um galpão com estrutura metálica. Essa estrutura veio toda abaixo, tem muito ferro retorcido, telhas. Então assim, até para fazer esse trabalho, só combatendo com água, não tem uma eficácia porque a água não consegue atingir esses focos. Então o bombeiro tem que fazer o serviço manual mesmo. As equipes do corpo de bombeiros tiveram que se dividir em duas. Mesmo depois de controlar o incêndio, a fumaça era tóxica. Por isso, os bombeiros estavam usando equipamentos de segurança, como este cilindro de ar respirável. Realmente a gente tem que usar o equipamento e demanda um pouco mais de tempo para fazer esse combate. Porém, já está controlado o incêndio.